A gente vai falar aqui sobre um tema bastante importante, eleições, todos os dias, a gente já está falando das eleições, obviamente, o período é este, e organizações ligadas à liberdade de imprensa enviaram nessa semana uma carta aos presidenciáveis pedindo o compromisso com a segurança de jornalistas durante este período eleitoral. O documento assinado por entidades como Instituto Vladimir Herzog, Instituto Palavra Aberta e Abrage, recomenda posturas que as candidaturas devem assumir neste período e destaca a importância do acesso à informação para uma participação cidadã no debate público e nas eleições. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Patrícia Blanco, ela que é formada em Relações Públicas pela Casper Líbero, com pós-graduação em Marketing pela ESPM, é atual presidente do Instituto Palavra Aberta, entidade que coordena o EducaMídia, programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática, é conselheira titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, membro do Conselho de Ética do CONAR e da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Portanto, a gente já viu aqui pelo currículo da Patrícia, extremamente especializada, um prazer aqui recebê-la, viu Patrícia? Bom dia! Bom dia, o prazer é meu, ótimo começar o dia falando sobre esse tema que é tão importante para todos nós, né? Muito relevante! Sem dúvida! E já falando, a gente está aqui no rádio, né? Na Rádio Brasil Atual e na TVT, mas quem não está no rádio? A Patrícia tem dois quadros belíssimos atrás dela, nos bastidores ela já me contou, né? A cidade, mas conta aí para o pessoal, Patrícia, que local que é esse? São dois quadros de uma artista que chama Renata De Bonis, ela é artista que faz pintura em óleo, e aí o meu marido, que adora arte, falou, por que você não pinta uma vista de Ilha Bela? E aí ela foi para a Ilha Bela e pintou uma vista que é uma praia que fica ali, e num dia nublado, como dá para ver aqui, né? E aí ela se pintou esses dois quadros lindos aqui da vista de Ilha Bela. Eu brinquei que meu espaço é pequenininho, mas essas vistas ampliam os horizontes, né? Sem dúvida, sem dúvida! E para quem está no rádio é legal, porque você descreve, então a gente já entra no ambiente aqui. Agora, vamos lá, Patrícia, essa iniciativa, né, de entregar essa carta aos presidenciáveis é fruto, a gente sabe, de uma articulação promovida por entidades internacionais e nacionais, né, desde abril, e que vem aí subliando os riscos apresentados justamente a comunicadores e jornalistas em 2022. A carta traz sete posturas que os presidenciáveis e os partidos devem assumir, né, para contribuir com a segurança de jornalistas nesse período. Você pode falar um pouquinho sobre quais são essas recomendações, Patrícia? Sim, antes eu queria só pontuar, né, que nós estamos hoje num momento em que a violência contra jornalistas é uma realidade. É uma realidade triste, infelizmente, porque o que a gente tem visto é uma escalada, seja de violência física, né, que passa, né, do ambiente digital, mas muito focado no ambiente digital, nas redes sociais, com assédio moral, com xingamentos, com ameaças, e isso despertou nessas entidades a necessidade de unirmos forças para justamente mostrar para, não só para os candidatos, mas também para toda a sociedade, a importância da defesa da atividade jornalística como um papel fundamental na defesa da democracia. Então, surgiu, né, essa ideia de fazermos uma carta compromisso enviada para todos os presidenciáveis. A gente já tem, deve estar nos próximos dias, anunciando as primeiras assinaturas, e aí o que a gente sugere são que sejam adotadas medidas para permitir o acesso do jornalista à cobertura dos eventos no período eleitoral, que seja permitido também a entrada de jornalistas em eventos que possam ter interesse público, de forma respeitosa, de forma a garantir a segurança desse jornalista, né, que está fazendo, está cumprindo o seu papel, está exercendo a sua atividade profissional, com espaços reservados para a imprensa, com uma relação de cordialidade, de respeito àquele profissional que está cobrindo a atividade daquele candidato. Outro ponto que a gente sugere também é que o candidato se coloque na posição de conversar com esse jornalista, abrindo espaço para a troca, né, lembrando que o jornalista é o intermediário entre o candidato e o público final, né, fazendo, ajudando que esse jornalista possa levar a informação para o público final. E também um outro ponto que para a gente é muito relevante é que o candidato também se comprometa a não promover a violência e não incentivar a violência contra jornalistas ou veículos de comunicação. Esse ponto é muito importante, porque muitas vezes você pode não praticar pessoalmente a violência, mas você pode incitar os seus eleitores ou seus seguidores ou aquelas pessoas que acreditam em você a praticarem atos de violência contra profissionais de comunicação. Tem muito disso, né? Hoje em dia, a gente sabe, né, a gente sabe os nomes também. Agora, Patrícia, vamos lá, já houve alguma devolutiva dos candidatos, candidatas sobre a carta? Como é que o documento tem sido recebido por eles? Olha, nós já tivemos algumas, primeiro todos confirmaram o recebimento, já tivemos a devolutiva positiva, né, já com a promessa de assinatura, na verdade a gente até já tem a confirmação da assinatura, mas não estamos ainda esperando o registro final, mas da senadora Simone Tebet, que foi uma das primeiras a receber e a confirmar o interesse pela assinatura. Também já tivemos resposta do candidato do PDT, Ciro Gomes, também já tivemos resposta, estamos aguardando resposta da candidatura do PT, do Lula. Então, a gente está aqui nesse processo de começar a divulgar as respostas que já são positivas para mostrar o interesse também dos candidatos em se comprometerem com a defesa da profissão e, principalmente, com a segurança dos jornalistas. E, Patrícia, recentemente o Instituto Palavra Aberta e Abragem se encontraram com o ministro Luiz Fux, né, para discutir aí a escalada de ataques contra jornalistas. Que balanço que vocês fazem dessa audiência? Olha, foi muito positivo, porque dentro das iniciativas, esse grupo de entidades começou a se reunir, como você bem colocou, em abril, com face à comemoração do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é comemorado pela Unesco no dia 3 de maio. Então, lá já em 3 de maio, nós fizemos a primeira ação desse coletivo de entidades, vamos dizer assim, que se uniu para mostrar a importância de valorizar valorizar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E, de lá, a gente começou a traçar uma série de ações visando justamente mostrar para a sociedade e para os poderes constituídos a importância da defesa da profissão, da defesa da prática jornalística. E o ministro Fux, presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça, nos recebeu para tratar sobre esse tema e foi uma audiência muito produtiva, no qual ele, como presidente do STF e também do CNJ, se comprometeu a levar adiante as nossas preocupações e fez, inclusive, uma menção na abertura de uma sessão do STF, falando sobre a importância e se comprometendo com o presidente do Supremo à defesa intransigente da liberdade de imprensa e do exercício do jornalismo profissional, do jornalismo como um todo, né? Certo. Bom, a gente está perto aí do primeiro turno, né, Patrícia? O que a gente pode esperar aí para as próximas semanas e os jornalistas, né? E a quem os jornalistas podem recorrer caso sofram ataques durante esse período? Olha, podemos esperar momentos muito emocionantes, vamos dizer assim, para não dizer tensos, né? Todos nós sabemos que essa campanha é uma campanha curta. Eu brinquei ontem que é uma campanha, a mais longa campanha que eu já participei na vida e, ao mesmo tempo, a mais curta por conta do período de possibilidade de fazer campanha, propriamente dita, se afunilou em 45 dias. Então, com isso, os nervos estarão à flor da pele. Então, é preciso tomar todos os cuidados para que o jornalista seja protegido na prática do seu exercício. Caso aconteça qualquer ameaça, qualquer atentado, qualquer violência registrada, é possível entrar em contato com as entidades. O Instituto Vladimir Herzog, a Abrage, a FENAG, essas entidades recebem denúncias de violência contra os jornalistas. O Palavra Beta não recebe diretamente, mas apoia e tem trabalhado muito na conscientização do público sobre a necessidade da valorização da imprensa. Então, nessa união de esforços, a gente está canalizando para os canais de denúncia que já existem, já estão estabelecidos. E, essa semana, nós tivemos um avanço nessa institucionalização da defesa contra comunicadores, que foi uma assinatura que essas entidades participantes desse manifesto fizeram com o Ministério Público de São Paulo, por intermédio do Procurador-Geral, do Dr. Mário Sarrubo, que foi criado um canal de acesso para que essas entidades possam levar as denúncias ao Ministério Público de São Paulo. E o Ministério Público se comprometeu a levar adiante, fazendo dentro da sua competência, levar adiante essas denúncias para que um ponto fundamental que a gente sofre, que é a impunidade, ela não aconteça. Que os casos de violência contra comunicadores sejam, de fato, levados adiante e aqueles que exerceram aquela violência sejam punidos. E quem quiser saber mais da carta, enfim, alguns detalhes, onde é que ela pode encontrar a pessoa? Bom, a carta está divulgada em todos os sites das entidades participantes, está no site do Palavra Beta, palavrabeta.org.br, mas qualquer uma das entidades signatárias tem divulgado essa carta e convido a todos e todas que puderem, que quiserem acessar e saberem mais. As instituições são o artigo 19, a BI, Associação Brasileira de Imprensa, a JOR, Associação de Jornais Digitais, a ABRAJ, que é a Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, o CPJ, o Comitê de Proteção dos Jornalistas, o Repórter Sem Fronteiras, o Instituto Vladimir Herzog, o Intervozes e o Instituto Palavra Beta, e outras tantas que eu posso ter esquecido aqui, mas que estão juntos, unidos, nesse esforço de valorização do jornalismo como um todo, e principalmente para mostrar para a sociedade que a defesa da liberdade de imprensa não é uma defesa da profissão do jornalista, nem do veículo de comunicação, tem que ser uma defesa feita pela sociedade. A liberdade de imprensa é um valor que a sociedade tem que passar a defender todos os dias. Patrícia, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, um forte abraço para você, um bom dia, viu, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, ótimo dia para você e para os seus ouvintes. Obrigada. Falamos aqui com a Patrícia Blanco, formada em Relações Públicas pela Cásper Líbero, com pós-graduação em marketing pela ESPM, é atual presidente do Instituto Palavra Beta, entidade que coordena o EducaMídia, programa que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da educação midiática. Estamos apresentando o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.